Vamos tratar de um tema super importante agora pra gente Pra manter a tradição, os brincantes da cultura de Bumba Milboi Impossibilitados das grandes aglomerações Aqui na cidade de Parnaíba, na nossa região Realizaram na região um cortejo cultural do Boi Novo Guerreiro Para marcar o encerramento do mês de junho As nossas brincadeiras juninas Os organizadores declararam que esta foi uma espécie de homenagem A todos que apreciam a cultura popular do Boi Que é uma rica expressão da nossa região Os mestres de cerimônia Canarinho, tão conhecido O Canarinho da Ilha e também o Caboquinho Conduziram o cortejo que teve o seu trajeto saindo do Barro Vermelho Dos Morros, do Cal e também do São Vicente de Paula Desta forma, foi possível levar a essência dessa manifestação A várias famílias e admiradores Como os ilustres toadores Zé Santana e o seu Julinho Que na ocasião relembraram tempos anteriores E cantaram emocionados ao lado dos dois passarinhos Da comunidade Barro Vermelho, o Canarinho e o Caboquinho E o que se chama, é o que se chama de cultura viva Uma pura expressão da cultura popular Mesmo sem sair de casa, as crianças, os jovens e os adultos Puderam com essa ação relembrar a cultura marcante do Bombo Meu Boi Nas portas de suas casas Para um dos produtores da ação, o artigrafista Gerson Oliveira Esta foi a forma de manter viva a brincadeira do Boi Novo Guerreiro Pensando em dias melhores para a agremiação cultural Que por sua vez já tem mais de 100 inscritos Mas que vão esperar a brincadeira para o ano de 2021 Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho aí da toada do Boi Vem te ver com meu deus Azinha da Fazenda Dos Cabelo Castanhado Vai buscar um novo guerreiro Ele é o rei do gado Azinha da Fazenda Dos Cabelo Castanhado Vai buscar um novo guerreiro Ele é o rei do gado Em cima Tchau, tchau.